E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de CSGO aqui no meu canal do YouTube E hoje eu vou mostrar pra vocês um inventário de skins aí no CSGO Todas as minhas skins que eu tenho aqui no CS Completamente atualizado esse vídeo aqui Porque a última vez que eu mostrei pra vocês meu inventário assim dessa forma Foi no ano passado, então mudou muita coisa Eu queria pedir aí, por favor, se você gostar desse vídeo Deixa um like e deixa um comentário bacana Me mandando uma crítica ou uma sugestão Pros próximos vídeos que eu for fazer aqui nesse estilo Eu tô postando muitos vídeos no canal, inclusive Dê uma olhadinha aí, você pode ter perdido alguns E agora eu vou voltar a fazer vários vídeos aí sobre skins Que é um tema que eu gosto pra caramba Não preciso nem comentar, né cara? Skins de CSGO é um tema que eu gosto demais Sem muita enrolação pessoal, como é que eu vou fazer esse vídeo com vocês? A gente vai entrar aqui no mapa de screenshot Aqueles mapas bem clean do CSGO que a gente pode trocar o fundinho E eu vou mostrar pra vocês primeiramente as skins que estão equipadas no inventário Depois eu vou mostrar as skins que não estão equipadas, que eu não uso normalmente Então vamos entrar aqui já no TR Vamos começar Vamos entrar aqui nessa salinha E basicamente a gente vai começar então com as minhas play skins Esse termo play skin são as skins que a gente usa pra jogar, tá? Vamos começar com as play skins do lado TR Depois a gente vai pro lado CT E depois no fimzinho do vídeo eu mostro as skins aí que eu comprei como investimento Que eu não uso necessariamente no meu layout Bom, primeira coisa que a gente tem que já começar mostrando, como sempre, né? É a faca, tá? Do lado do TR a cor é vermelho Então a faca é rubi No momento, essa daqui é a única faca rubi que eu tenho, pessoal E tem um motivo por trás disso Bom, no passado eu tive outras facas rubis Já tive a Butterfly, já tive a M9, já tive Carambit Porém nunca nenhuma faca rubi que eu tive tinha um float tão bom Essa daqui tem um float de 0.001 O que é muito bom Então exatamente por isso eu não comprei nenhuma outra faca rubi Porque não apareceu ainda pra mim a oportunidade De pegar uma faca rubi 0.00 com precinho baixo Assim que aparecer eu vou comprar e vou mostrar pra vocês Já tô namorando mais uma faca rubi Mas no momento essa daqui é a única que eu tenho Quando eu comprei ela era o top 3 melhor float do mundo Hoje acredito que tá top 5 das talons rubis essa daqui Então basicamente só existem 4 talons rubis melhores do que a minha nos dias de hoje A luvinha eu tenho há muito tempo É a skin mais antiga que eu tenho no meu inventário Já fazem anos que eu comprei essa luva E não vendo, não troco Porque tem uma quantidade absurda de vermelho Além de um float bom, né? Que é Minimal Wear 0.13 Então começando aqui já o kit TR, né? O kit vermelho O talon rubi e a luva Crimson Kimono Que tem bastante vermelho nas duas mãos Eu não vou entrar em detalhes em preços no vídeo de hoje Porque daqui um ano pode ser que os preços estejam muito diferentes Então esse vídeo aqui, galera É pra mostrar as skins Pra falar pra vocês que elas realmente são bonitas E se esse vídeo aqui tiver mais de mil comentários Pedindo pra que eu faça um vídeo a respeito aí De valores, de quanto vale o meu inventário no total Quanto vale cada skin Aí eu trago pra vocês um vídeo falando exatamente o valor do meu inventário E o valor de cada uma das skins que tem aqui no meu inventário Bom, então luva e faca do lado TR tá ok Vamos pras pistolas, pessoal O que eu gosto de usar de pistola? Obviamente que é a Glock Então temos aqui já a nossa Glock em mãos E começou aqui os adesivos, tá? Essa Glock Fade aqui Ela tem um adesivo que é o Titan Rollo de Katubis 2014 Esse que hoje é o adesivo mais caro do CS Valendo em torno de 120 mil reais Quando não tá aplicado nessa skin Uma particularidade dessa Glock aqui É que ela era do Window Um youtuber muito famoso de Portugal Que jogou CS por muito tempo E também colecionou diversas skins E eu comprei essa skin diretamente do Window Então, muito bacana E um salve pra toda a galera aí de Portugal E como o meu gosto agora Se resume em skins raras Float baixo e adesivo Então, basicamente vocês vão ver adesivos Em várias das minhas skins, tá? Vamos agora, por exemplo, pra P250 Temos aqui também Um Titan Rollo holográfico Nessa P250 O que fica uma combinação maravilhosa Temos outros três adesivos aí Um DIG, um LDL-C E um Hellraiser Num Rollo de Katubis 2014 Mas o que chama a atenção mesmo É o Titan Rollo Que tá muito bem aplicado Por sinal, na melhor posição Pra Tec-9 e beretas duplas Eu não uso nenhuma skin Então, vou finalizar as pistolas aí Com a nossa famosa Desert Eagle Por que eu digo famosa? Bom, muita gente do Brasil já tá ligado Nessa Desert Eagle Blaze aqui Que eu peguei E antes de vir pro meu inventário Tava no inventário de ninguém mais, ninguém menos Do que o Device, galera Isso aí, o Device A estrela aí Das tralhes Tava no inventário dele E ele mandou diretamente pro inventário do pai Não era do Device essa skin Era de um amigo meu Um gringo Que tinha emprestado pro Device E aí eu comprei E nessa transição Em vez de voltar pro inventário desse meu amigo Veio direto pro meu inventário Então foi muito legal Receber uma skin Diretamente da Steam do Device Terminamos aqui as pistolas Do lado TR Vamos rapidamente passar aqui Nas skins pesadas Que não tem nada Só pra mostrar pra vocês Que eu não uso esse tipo de skins Submetralhadoras Vai ter pouca coisa aqui, pessoal Tenho duas skins pra mostrar pra vocês Uma é a UMP Blaze Souvenir Com adesivo do Fer E essa daí é muito boa, né? Porque foi do Major que a gente ganhou, mano Isso aqui é muito, muito legal Columos 2016 E a gente tem aqui de MAC Tem essa... MAC tem Candy Apple Que tem quatro adesivos São dois LGB E dois Complexity Gaming Non-Holos aí De Katowice 2014 Eu gostei porque ela É muito bonita Ficou um craft muito decente Bom, terminamos aqui as partes Que não importam tanto E agora vamos Para os rifles, pessoal Lá do TR Não tem SG Desde que foi nerfada Eu vendi a minha SG E também não tem A Teco Teco Porque eu não utilizo Começando aqui pela Galil Eu escolhi essa Galil Cerberus Apesar de não combinar Com o kit vermelho Mas eu gosto muito dela Ela é aí Souvenir Tem o adesivo do Coldzera Também Columbus 2016 É a minha Galil preferida Eu gosto bastante E também, pô Tá um float muito top Vamos puxar aqui agora Uma Scout, pessoal Essa Scout aqui Eu sempre usei, cara Minha vida inteira Eu sempre usei ela A Blood in the Water E, pô Essa daqui já veio Com um negocinho Mais interessante Ali Um Agua Power Roll Colado Um adesivo aí Que hoje custa Cem mil reais, tá? Colado na skin Vale bem menos É uma porcentagem do preço Mas é uma skin bacana, né? Fala sério Existem três Dragon Lores Com Ibar Power Roll Que são melhores Do que essa aqui Só pra mostrar pra vocês, tá? Existem duas Dragon Lores Com quatro Ibar Powers Roll, tá? Essas duas Com float absurdo 0.000000 E aí quando a gente busca Por Dragon Lores Com Ibar Power Roll As duas com quatro São as melhores Tem uma Dragon Lore Com Ibar Power Roll Também no Scope Que é melhor que a minha, tá? Que é 0.012 E a minha também É 0.012 Então assim Quando estamos falando De Dragon Lore Com Ibar Power Roll No Scope A minha e essa daqui Que tem um float Praticamente idêntico São as melhores do mundo, tá? Com apenas um Ibar Power Roll Aplicado Aí existem as outras duas ali Que tem quatro Eu acho muito bonito Tem gente que discorda Que acha que é adesivo demais Mas sei lá, né, cara? Combina, né? Fica sensacional Inclusive o dono Da melhor Dragon Lore do mundo Que é essa daqui, tá? Com quatro Ibar Powers Roll É meu amigo, tá? É um chinês meu amigo Que já me vendeu Algumas skins, inclusive Bom, continuando então Essa talvez seja A minha AWP favorita Eu gosto muito dela Mas temos outra AWP também Que lá do lado CT Caraca, é muito linda Vocês vão ver já já E vamos aqui Para a última skin Que eu vou mostrar Do lado TR Que é a minha AK-47 Eu coloquei o nome dela De Jaw Dropper Que é tipo assim Mandíbula caindo, né? Seria a tradução literal Mas sua mandíbula cai Quando você olha Essa skin Porque você faz Essa cara assim De surpresa E é essa daqui, pessoal A primeira skin Que eu peguei Para o meu inventário Com quatro Adesivos holográficos De Katubitsa 2014 Sem dúvida Uma das skins Mais fantásticas Aqui no território nacional E no mundo inteiro E é essa A AK-Headline aqui Que basicamente Era a minha skin dos sonhos E eu consegui Conquistar esse sonho, pessoal Ela que é Minimal Rear, né? O melhor possível Para a Headline Porque não tem Factor New Também é a StatTrak E tem aí os quatro Eye by Powers Tem pouquíssimos riscos Ali na partezinha vermelha Onde fica a mão esquerda Cara, essa skin aqui É sensacional, velho Bom, eu até queria ficar Um pouco mais aqui Falando sobre a AK-47 Mas vamos para o lado CT, né, meu povo? Vamos para o lado CT Bom, estamos lá do CT, pessoal E agora é o combo azul O kit Safira Então a gente começa aqui Com a faca Que é o AM9 Safira E a luva Que são as Cobalt Skulls Essa luva aqui Eu gosto muito dela Porque o float é muito baixo, né? 0.064 Quando eu comprei Era a terceira melhor Cobalt Skulls do mundo Em questão de float Hoje foram dropadas Algumas outras Essa aqui continua no top 10 Mas não está mais no top 3 De qualquer forma Ela é perfeita, cara Não tem nenhum detalhe A faca que está aí equipada É essa AM9 Safira A 0.006 Eu curto bastante essa faca, tá? Esse aqui é o Playside dela E acho ela muito bonita Muito top No kit CT Além de usar essa AM9 Também vario aí Com essa Butterfly Safira Que é 0.002 Foi dropada por um brasileiro Eu consegui comprar ela E essa daqui É a minha faca favorita Do meu inventário, tá, pessoal? Butterfly Safira Pra mim É a faca dos sonhos E pra finalizar A minha atual coleção De faca Safira Que um tempo atrás Estava também com uma Talon E com uma Baionetas 2.00 Mas eu acabei vendendo Então finalizamos a coleção Com essa Carambit Doppler Safira Que é Pixel Corner Tem só um Pixel Aqui riscado no Corner E um float muito bom De 0.009 Gosto demais Dessa faca Bom, eu acho que a Butterfly É assim A faca mais interessante Pra gente ficar brincando Na mão Dá pra ficar fazendo Essas brincadeiras Aqui assim, tá ligado? Eu gosto bastante, cara Acho que é a faca favorita Mas assim, gosto é gosto E a faca que eu mais uso É essa Carambit Safira Eu achei ela linda Eu tinha pensado em comprar Uma Carambit Safira Que era perfeita Que não tinha nenhum detalhe No cantinho No Corner Mas eu achei essa aqui Tão boa, cara Pelo menos na resolução Que eu uso Não dá pra ver Esse detalhe no cantinho Que a gente tá conseguindo ver Aqui quando o jogo Tá full HD Com todas as settings No máximo Pra mim tá bom demais Essa faca aqui, cara E é uma das facas Que eu não quero trocar Inclusive esses dias Eu recebi uma oferta Quase troquei Era um preço bom pra caramba Mas eu falei Putz, cara Minha Carambit Safira Eu gosto tanto Não vou trocar não Então eu pretendo também Colocar lá do lado TR Uma Carambit Ruby Só que tem que tá Nessa condição aqui E é muito difícil, cara É difícil achar facas assim Bonitas desse jeito Bom, vamos mostrar pra vocês Então agora O kitzinho do lado CT Nas pistolas aqui Eu gosto de utilizar Às vezes Essa outra P250 Com o Dignitas Porque eu acho Que ela é muito sensacional, cara Sei lá, mano Eu gosto bastante Dessa skin aqui Às vezes eu deixo ela Do lado TR Às vezes eu deixo ela Do lado CT Tanto faz Mas acho que é uma skin Que vale a pena ter aí No loadout A Desert Eagle Eu já mostrei pra vocês Eu só tenho essa Desert Eagle No momento aqui No meu inventário Eu tenho outra Desert Eagle Que também tem um Ibar Pro Roll Mas ela não tá no meu inventário Porque ela tá vendendo Mas eu vou botar pra vocês Rapidamente aí na tela Ela está à venda Se alguém quiser comprar Conversa comigo lá no Twitter Temos aqui Além dessas duas A Five Seven também E eu deixo a outra lá Com o Dignitas aqui Exatamente porque também Tem uma Five Seven Com Dignitas aqui E é uma Five Seven Blue Jam Sei lá cara Eu gosto de Dignitas Essas cores cara Ficam muito massas Quando a gente fica Movendo assim De um lado pro outro Passando aqui Para as armas pesadas Também não tem nada Falei pra vocês Que eu não uso arma pesada E aí submetralhadora Pouca diferença Aí do lado TR A UMP que vocês já viram E essa MP5 aqui Hot Hot Souvenir do Fer Que foi difícil pra caramba De achar Vale muito Vale bastante Inclusive Olha onde tá posicionado A adesiva do Fer No melhor lugar possível Eu não vendo Não troco essa skin aqui Cara Eu gosto de verdade dela Gosto de verdade Bom Mostrando pra vocês aí As pistolas As submetralhadoras Bora pro rifle Então vamos nessa Pessoal O seguinte Algue É uma skin que eu não uso Eu vou só comprar Pra mostrar aqui É uma souvenir aí Do taco Mas eu não compro Essa arma de jeito nenhum Eu não sei o spray Eu não sei atirar Não consigo jogar com ela A SCAR20 também É uma skin que eu não pego Famas Raramente eu compro Mas assim Não tem nada especial Essa famas aqui É bem barata E é a minha famas preferida Onde tá o charme Aqui desse lado CT É na M4 E na ALP A SCAR20 vocês já viram É a mesma Que eu mostrei pra vocês A ALP Foi a skin mais difícil Que eu já consegui No CSGO Tá A skin que mais deu trabalho Pra conseguir Na minha vida inteira Inclusive a negociação dela Demorou meses Foi essa ALP Medusa aqui Pessoal Caraca Essa skin aqui Deu trabalho Cara Deu trabalho Por que? Mano O vendedor Não era muito abrigável E não tava pedindo Um preço muito justo Mas o Titan Mas o Titan Esse adesivo Que vocês estão vendo Aqui no scope Hoje ele vale 120 mil reais Eu já tive eles No passado Já tive 3 desses Soldos no meu inventário Vendi por bem menos Mas lucrei Em uma questão assim De um mês Lucrei muito dinheiro Então todo mês Esse adesivo Sobe, sobe, sobe E basicamente Essa skin aqui É a skin mais massa Que eu tenho Cara Não tem como Já teve gente Interessada Tentando comprar Eu não vendo Eu não troco Essa vai ficar aqui E pra terminar Aqui o lado CT A última skin Que eu comprei Pro meu inventário Que é essa M4A4 HAL Essa aqui é uma HAL StatTrek Tem o contador ali Ela é Factory New E o especial dela É que ela tem Dois Titans Aí colados E essa combinação Fica sensacional Cara Dois Titan 414 Holográficos Aplicados aí Na skin da HAL Essa aqui Que sem dúvida É a HAL mais cara Do Brasil É uma das Mais tops aí Que existe no mundo Obviamente Ela foi duplicada Várias vezes Qualquer dia Eu entro em detalhes A respeito dela Mas existem poucas HALs Com 4 Titans Essa sim seria Uma indie game A HAL StatTrek Factorial Com 4 Titans Porém eu já estou Muito feliz Neste momento De agora Com essa HAL aqui Que tem os dois Titan Holográficos Pô Acho um craft sensacional Ela em game Fica muito bonita Os caras quando pegam Ela do chão Ficam em choque Até eu fico em choque Quando eu estou jogando Com essa arma Às vezes não cai a ficha Que eu consegui Essa skin dos sonhos Bom Terminamos aqui O loadout O inventário E agora eu vou abrir Para vocês A página Do meu inventário Para mostrar aqui Skin por skin Partindo das mais novas Por que a Desert Eagle Está aqui em primeiro Porque eu tirei o nome dela Eu tirei o name tag Esses dias E aí ela veio aqui Para primeiro local E essa medusa aqui Está logo atrás dela Porque eu tinha feito Uma troca E ela estava Com o amigo meu E aí eu refiz a troca Voltei para o meu inventário Essa daqui é uma medusa 0.98 Que é quase uma green witch E ela tem um Titan Cato 2015 Rolo aqui no scope E eu gosto bastante Dessa skin Logo depois A gente tem aqui A P250 Que eu peguei Logo depois da HAL Peguei Mas ela estava só emprestada Para o meu inventário Ela não é minha É de um amigo meu Essa daqui Então efetivamente A última skin Que eu negociei Foi essa HAL A HAL com dois Titans De K3014 holográficos E antes dela Está aqui A Headline Porque eu coloquei Esse nome bem recente De Owl Dropper Então ela acabou Ficando aqui No comecinho do inventário Temos aqui A Butterfly Que eu já mostrei Para vocês Essa K47 Aqui ela tem Uma história legal Atrás dela Já esteve no inventário De alguns Pro Players O Punk Jogou muito com ela O VSM Jogou também Com essa skin de AK Aqui Ela é única no mundo Não existe outro Craft Com AK Headline A USP A minha skin aí De USP Para CT Na verdade Vocês acabaram Perceberam Mas essa USP Cyrix Com 4LGB rolo E esse Craft Aqui só existem Dois no mundo Essa e mais outra Idêntica O Float também É muito bom É a melhor float Que tem aí Com esse Craft Outra skin Que eu não mostrei Em game Porque não está Equipada ali Mas eu vou equipar E vou mostrar Para vocês aqui Rapidamente Essa M4 1S Guardian Com 3 Titans De 42014 Eu gostei bastante Do jeito que os Titans Estão aplicados O quarto Se ela tivesse Ficaria aqui Mas eu acho que Já está bem legal assim Não é uma skin Que eu uso todo dia Mas combina muito Com a luva Combina muito Com a faca safira Quando dá vontade De jogar com a 1S A silenciadinha Temos 3 Titans Aqui Para acompanhá-la E é um Craft Que na minha opinião É muito bonito Quando eu olhei Eu falei Eu quero essa skin Logo depois Então a gente tem As duas Alpes E temos aí A Mac10 Que eu mostrei Para vocês Essa Asimov Que eu não mostrei Porque eu não jogo Com ela Estou também Vendendo e trocando Inclusive Na verdade Já está vendida Para o Gui Que é o maior Colecionador do Brasil Ele acabou pegando Essa Alpe Asimov Para ele Eu tenho outra Alpe Aqui também Com adesivo holográfico Que é essa Pit Viper Com dignitas rolo É estranha Mas sei lá Ficou Com o Craft Interessante Fala sério Quando eu estava usando O kitzinho verde Que eu estava com M9 Emerald De um tempo atrás As vezes eu usava Essa P250 Com vox rolo Mas também É uma skin Que eu estou vendendo A gente tem aqui Também vendida Essa Alpe Asimov .95 Ela está no meu inventário Mas ela já foi vendida Logo menos Eu vou entregar Para o comprador Que é um amigo meu E eu gosto bastante Das Black Moves Talvez eu compre uma Só que Start Track Dessa vez Ah essa skin aqui Eu nunca mostrei Para vocês E ela é muito legal É uma Alpe Souvenir Com adesivo do Fale No Scope Eu gosto bastante Desse adesivo aqui Em especial Ele é redondo Ele é muito bonito É um adesivo legal Ela é bacana realmente E é Katowicz 2019 Então por ser Katowicz Acaba subindo um pouco O preço Temos aí a Login Da MBR E da Astralis Uma skin muito bonita Eu paguei um pouco caro Até nela Aí temos também Outra M4x4 Hall Que eu não cheguei A mostrar para vocês Porque não estava equipada Mas eu vou equipar Porque vale a pena Essa não é Start Track Mas tem um float Muito bom De 0.01 E tem um Ibarpar Rollo na melhor posição Bom essa aqui É uma skin Que a gente não vê Todo dia E o craft dela Também é muito bom Está um float Muito baixo De 0.01 É um dos melhores Crafts do mundo Envolvendo o Hall Que não é Start Track Logo depois A gente tem aí As pistolas Que eu mostrei para vocês E tem uma USP Que eu estou vendendo Barra trocando Que eu tinha ela Há algum tempo Mas acabei pegando A outra ali Com os 4LGB Que é essa inoxidável Aqui com Vox Nip Navi Clon Mist Que é bem bonito Se eu não tivesse achado Uma mais bonita que ela Eu continuaria com ela O efeito holográfico É muito bonito Olha só tipo O Vox ali Nossa velho Dá uma mudada de cor Muito massa Muito massa mesmo Logo depois Aqui da USP A gente tem a M9 A 517 Que eu mostrei para vocês Essa daqui Foi a minha primeira skin Que eu comprei Com adesivo de Katowice 2014 Essa Glock Candy Apple Eu meio que deixei ela aqui De recordação E também porque ela combina Bastante com essa Mac 10 As vezes dá para fazer Um combo aí TR de Mac 10 Com aquela Glock Candy Apple E fica uma coleção né Então é isso pessoal Estamos chegando aqui No finalzinho do inventário Tá Algumas outras skins Que eu não mostrei para vocês Porque eu não uso muito Tipo essa CZ Souvenir Do Coldzera Essa Mac tem aqui Com adesivo do Fallen Que as vezes eu uso Quando eu não estou a fim De usar a outra E para finalizar aqui Eu tenho essa Souvenir Do FNX Porque eu gostei muito De assistir os campeonatos do Major De 2016 De 2016 Tanto o Colony Quanto o Columbus Eu sou um fã Eterno Da LG Game Da SK Game Então eu acabei comprando aí Uma de cada uma né Uma do Fer Uma do Taco Uma do FNX Uma do Coldzera E temos também uma do Fallenzão Na verdade Temos duas Souvenirs aí Do Fallen né Porque essa op também aqui Foi uma boa compra E temos mais umas outras né Tem duas do Fer Enfim Eu tenho algumas armas Souvenirs Que eu gosto bastante Muita gente me pergunta também Ah e o que que tem Na sua unidade de armazenamento O que que você coloca Lá dentro Na sua Circuit Box Pessoal Eu não vou mostrar No vídeo de hoje Senão vai ficar muito longo Mas eu posso fazer Um outro vídeo aí Mostrando pra vocês O que que eu coloco Aqui nessa Circuit Box O que que eu penso Em colocar nela No futuro Pra investir aí E não mostrar Pra todos vocês De certa forma Deixarem meio que escondidinho Então esse aqui Foi o meu inventário Do CSGO Tá galera Acho que vocês vão gostar Bastante aí Dos próximos vídeos Que eu for fazendo Sobre skins Eu pensei em um formato novo Uma forma que eu posso Fazer aí Esses vídeos De um jeito Que fique ainda melhor Ainda mais divertidos E eu vou conversar Com vocês aí Em breve A respeito das próximas skins Que eu pretendo comprar Pro meu inventário E fazer outros vídeos aí De skins Então ative a notificação Aí do canal Tá? Deixa o sininho ativado Me sigam aí Todas as redes sociais Principalmente o Twitter E o Instagram Eu faço lives Lá na plataforma roxa Quem quiser assistir Formar os pontos No Hero E pegar umas skins de graça Fiquem à vontade E é isso aí Eu te vejo No próximo vídeo Um abração Falou E aí E aí E aí E aí